O amor nasceu em meio ao frio De uma noite sem um lugar Para ficar desaconchego, sim Palhas para deitar e ao seu redor Os animais que ali moravam Mesmo sendo rei, pobre se fez Só por amor, simplesmente amar É o que importa para quem quiser Servir, simplesmente amar É a condição maior, suprema do servir Eis a verdadeira vocação Simplesmente amar O amor cresceu em meio a nós E ao homem se igualou Não procurou seus interesses, não Do próximo quis lavar os pés Como um sinal de igualdade Na cruz perdoou e perdoou Só por amor Como dizer, Senhor, te amo Sem mesmo vê-lo E ser incapaz de amar O outro que está ao lado E se pode ver O que não ama Não conhece a Deus Quem não ama Não conhece a Deus Muitas vezes neste mundo Queremos sentir a presença de Deus em nossa vida Mas o coração está fechado Hoje, como você pode perceber Nos encontramos mais uma vez Para o programa Momentos de fé E num ambiente muito especial Nós estamos juntos Diante do presépio Aqui da minha paróquia Paróquia Nossa Senhora Mãe Rainha No bairro Santa Lúcia Em Montes Claros E o presépio É um grande presente Que nos deu O nosso querido São Francisco de Assis Lá por volta Do ano de 1200 E é a partir do presépio Hoje Que nós queremos Conversar com você Que nos apresenta Que nos acompanha Pelo programa Momentos de fé Aqui no Vim TV Cenário humilde O do presépio Como nós já bem conhecemos E o que nós percebemos O que nós constatamos No presépio É exatamente A grande prova Do amor misericordioso De um Deus Que faz uma experiência De esvaziamento de si mesmo Para vir ao encontro Das misérias humanas E nos resgatar E nos levar Para mais perto Dele Novamente Nós percebemos Deus fazendo Um sacrifício Ao assumir A condição humana E chegar Em meio a nós Diante das circunstâncias Que o presépio Nos lembra Sacrifício Amor incondicional Gesto de misericórdia Estamos no ano Do jubileu O ano santo Que o Papa Francisco Proclamou Ano santo Da misericórdia De Deus Nosso Senhor É o céu Abrindo-nos As portas Da eternidade E convidando-nos A mudar de vida E mudando de vida Voltar para o Senhor Hoje eu tenho Uma presença Muito querida Muito especial Também No nosso programa Momentos de Fé Nós temos hoje Aqui A Maristela Cardoso Seja bem-vinda Maristela A Maristela Cardoso Gente Ela faz um trabalho Belíssimo Com a arte No campo da música Hoje ela é Maestrina do coral De Rotarianos De Montes Claros E também Ela é coordenadora Do núcleo De ópera Da Unimontes Que também está Entre nós Que também Vai nos ajudar Hoje No programa Momentos de Fé Seja bem-vinda Maristela Fique Fique à vontade Para saudar Quem nos acompanha Em casa Olha Padre Dizer que é uma alegria Retornar Principalmente Nesse momento De Natal Um momento De confraternização Um momento De comemoração Do nosso menino Jesus E hoje Nós estaremos Aqui com alguns Membros Do coral De Rotarianos De Montes Claros Que eles estão De roupa azul E alguns Também Do núcleo De ópera Da Unimontes Que estão De branco Com o gorrinho Vermelho E nós vamos Apesar de que Não estamos todos Mas nós vamos Cantar com toda Alegria Vamos cantar Com todo Empenho E toda Dedicação Que a ocasião Merece O seu programa Merece Viu padre Para você dar Um brilho especial A esse seu programa Eu fico muito grato Maristela Fico muito grato Pela sua presença Pela presença Do grupo Aqui Para nos ajudar A rezar Hoje Nós sempre Ao longo do ano Todo Tivemos a cada semana No nosso programa Pessoas que Nos ajudaram A refletir mais Sobre alguns assuntos Hoje Eu quero convidar Você que está em casa Para que você Abra o seu coração É um programa Orante Estamos aí Dentro do contexto Do Natal E queremos Te ajudar A se preparar Para a grande festa De celebração Do aniversário De nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo Vamos fazer o seguinte Maristela É Para apresentar Também o grupo Para a gente Começar a nossa Conversa aqui Sobre o Natal É Façam uma canção Para nós Que canção Que você gostaria De fazer com o grupo Agora Olha nós vamos Então padre Iniciar com a canção Que é uma canção clássica Que todos conhecem Que todos cantam junto Com a música Noite Feliz Noite Feliz Essa que é a música clássica Que é conhecida de todos Noite Feliz 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 Amém. Amém. Que lindo, Maristela. Realmente assim, eu percebo, por exemplo, que esta canção é como que o hino. Todos os natais, ela tem lugar muito especial na vida do nosso povo. Isso tanto no ambiente religioso como no cotidiano, na sociedade, na vida social. Então hoje, celebrar o Natal, esta semana tão bonita que nós estamos vivendo aí, esse tempo tão bonito, ele não pode ficar só no aspecto material. Nós não podemos esvaziá-lo. De fato, a nossa celebração tem que expressar a nossa consciência. Você entende, Maristela? Sim, com certeza, padre. Como você sente essa experiência do Natal para a sua vida? Padre, eu acho interessante quando você disse que as pessoas não têm essa consciência da verdadeira importância do dono da festa. E por isso que eu acho interessante cantarmos essas canções que são clássicas, porque como elas são bem antigas e já foram cantadas por tantas gerações anteriores, é como que nos coloca, nos recoloca nessa situação da consciência, da importância dele, que ele é o centro. Eu acho que é muito bacana. Nada mais é celebrar o Natal, nada mais é que tomar consciência da importância de Jesus Cristo e agradecer ao Pai, nosso Criador, o Pai das Misericórdias, pelo feliz dia em que ele, Deus feito homem, se fez menino, assumiu nossas características, viveu entre nós e veio para nos salvar. Fazer o seguinte, Maristela, como o nosso programa está voltado para a canção, para a oração. Vamos cantar um pouquinho mais? Então nós vamos fazer uma outra canção que se chama Feliz Natal dos Sinos, padre. Porque nós não podemos esquecer o quanto que o bater do sino nos coloca nesse sentimento de vibração com o Menino Deus. de tempo novo, assim. Feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal, feliz Natal. Feliz Natal, 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 Lá, 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 Lá. Lá, 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 Lá. Um momento sagrado, uma experiência profunda. Por isso ele está relacionado ao espaço religioso. Tradicionalmente, nós conhecemos o sino como aquele que indica um momento diferente de tudo aquilo que nós fazemos. Por isso sempre se chamou o povo, antigamente, para as missas com o sino. No Natal, o sino manifesta a grande alegria da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, Maristela, eu não vejo possibilidade de falarmos de Natal sem falarmos de amor ao próximo. Nós estamos na igreja celebrando, desde o último dia 8 de dezembro, o jubileu do ano da misericórdia. Que vai até o dia 20 de novembro do próximo ano. E é interessante a gente perceber que este chamado do Papa Francisco é para que voltemos à consciência da importância do amor de um Deus que não desiste de nós. E que não está preso às nossas misérias. Por isso sempre se apresenta de braços abertos. Eu vejo a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, do menino Deus, exatamente como um abraço misericordioso de Deus Pai que vem para nos tirar de nossas misérias. Eu gostaria de chamar a atenção, a sua atenção, você que está em casa. Nos nossos dias, nós temos corrido muito o risco de ficar apenas no aspecto festivo. Do Natal. A festa é muito linda. Como aqui no nosso presépio, você pode ver, nós temos as luzes, o tempo todo. Às vezes nós ficamos no espetáculo externo. E nos esquecemos do verdadeiro sentido. Da profundidade que tem o Natal. Nós trocamos presentes. E é bom mesmo presentear outras pessoas que a gente gosta. É um tempo de ternura. Por isso não dá para falar de Natal sem falar do amor. Eu gostaria de chamar a sua atenção. Você que está em casa. Que você pense nisso. Nós temos sempre a figura do Papai Noel relacionada ao comércio. Como é curioso. E o comércio usa muito desse recurso para obter sucesso econômico. É muito comum. Mas nós não podemos perder de vista que o Papai Noel, na verdade, foi um papa da história da igreja. Chamado Papa Nicolau. E ele tinha um gesto muito nobre de caridade. Na época em que chegava o tempo de celebrar a festa do nascimento do Filho de Deus no meio de nós. Ele via que muita gente tinha estrutura para celebrar. Mas muitos não. Então ele tinha gestos de caridade. Ele confeccionava brinquedos de madeira mesmo. Como nós conhecemos tantos. E ele confeccionava esses brinquedos. E fazia este gesto de caridade com aqueles que ele percebia na comunidade que não tinham recurso financeiro. E ele então dava o presente. Nós somos estimulados às vezes ao consumo por esta figura do Papai Noel. Mas o grande exemplo que deve ficar para nós é exatamente o gesto de solidariedade. De ajuda, de apoio ao outro, da partilha do pão, do chamar para celebrar junto conosco. Gente, vai ter tanta gente nesses próximos dias. Vai ter tanta gente na noite de Natal que não tem para onde ir. É Jesus de novo. Sem ter lugar para ficar. E você, eu, nós somos chamados a ter essa sensibilidade. Socorrer o outro, acolher o outro, ser mais irmão, ser mais fraterno. Entende, Maristela? Tem alguma das canções que vocês trabalham, que você gostaria de apresentar para nós, que falaria sobre um pouco a solidariedade, o cuidado com o outro? Olha, nesse momento, Pabllo, aliado a essas suas palavras, o que nós podemos fazer é desejar a todos que estão nos ouvindo um feliz Natal. Então, a próxima música, ela se chama A Todos Um Bom Natal. E é isso que nós queremos desejar a todos vocês, de coração aberto, um gesto de solidariedade através da música. A todos um bom Natal, a todos um bom Natal, E seja um bom Natal para todos nós. E seja um bom Natal para todos nós. No Natal pela manhã, Ouvem-se o sino a tocar, E há uma grande alegria doar. A todos um bom Natal, A todos um bom Natal, A todos um bom Natal, E seja um bom Natal para todos nós. E seja um bom Natal para todos nós. Nesta manhã de Natal, Há em todos os países, Muito milhões de pessoas, Muito milhões de pessoas felizes, Há em todos um bom Natal, Há em todos um bom Natal, E seja um bom Natal para todos nós. Que seja um bom Natal para todos nós Gente, que lindo, que lindo Não precisa dizer muito, as próprias canções Elas já mexem no nosso interior Eu espero que você esteja experimentando esta graça da sua casa Busque ao Senhor Participe nesses dias da missa, da Eucaristia Reúna os seus, pelo menos por um instante Para rezar agradecendo a Deus Por nos ter dado seu único filho Que nos salvou E nos ilumina à medida que nós abrimos o nosso coração Porque os seus ensinamentos são de vida eterna Eu te convido agora a fazer a nossa oração final comigo Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém Pai de bondade Abençoa os teus filhos e filhas Que nos acompanham nesta hora Aqui no VimTV Ou pela internet Abençoa cada lar, cada família Devolve a paz, Senhor Pela abertura do coração de cada um Abençoa também, Senhor Diante deste nosso presépio Abençoa Pela intercessão da Mãe Rainha Nossas famílias Nosso povo A todos que estiverem unidos a nós Nesta nossa hora de oração Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Esta água Para que ela seja fonte de vida E restauração espiritual Para que ela seja fonte de cura Para todos aqueles que experimentam as noites escuras De sua existência Pelas enfermidades graves E que precisam de uma bênção De uma luz Para voltar a sorrir Para reencontrar a paz e a tranquilidade que buscam Abençoe-vos E a esta água O Deus Todo-Poderoso Que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Hoje Nós vamos terminar o nosso programa De forma Diferenciada Eu desejo a você e a toda a sua família Que aí No coração de cada um Haja espaço E que o coração de cada um seja A manjedoura Onde vai nascer O menino Deus Experimentando Um novo nascer Espiritual Quero também convidar A Maristela Para deixar sua mensagem final E faz o seguinte Maristela É possível Após sua mensagem Fazer com esse grupo lindo Que está aqui Ao qual eu agradeço Pela presença hoje No nosso programa É possível fazer Uma canção que fale Da estrela A estrela Que brilha Na nossa vida Que é nosso Senhor Jesus Cristo Sim padre Nós vamos fazer A canção final Que se chama A estrela guia E eu quero aproveitar Padre Para dizer Que a música É a minha vida E durante todo esse ano Eu quero agradecer As pessoas Que me acompanharam Que me incentivaram Que me aplaudem Mas de uma forma especial Aos cantores Que são a razão Do meu trabalho Esse ano Eu fiz um trabalho Maravilhoso No primeiro semestre Com o coral Lorentz Fernandes Do conservatório Essa casa Onde eu nasci Musicalmente Eu nasci Vivi Já aposentei Do conservatório Mas Meu coração está lá Então eu quero agradecer A todos os elementos Que participaram Do coral Lorentz Fernandes A direção Da casa Também Ao projeto A extensão Da Unimontes Que é onde está Abrigado O núcleo de ópera Da Unimontes E todos esses elementos Que cantam Os solistas De uma forma especial A Cristiane Franco E Roberto Montessar Que fazem um trabalho De assessoria Ao núcleo de ópera E o coral De Rotarianos De Montes Claros Que nasceu em agosto Com a ideia de Rose Durans Que também é uma grande Batalhadora Administradora Desse coral E todos os coristas Desse coral Porque sem eles Essa faceta Do meu trabalho Ela não teria razão De ser Então a vocês O meu Muito obrigada De coração Eu peço a Deus Que abençoe vocês E que vocês Continuem realizando Esse trabalho Que é maravilhoso Que encanta A vocês E a todos Que nos assistem E uma benção especial Ao Padre Jair Que é uma pessoa Muito querida E que abriu Esse espaço Para que a gente Possa estar Desejando E louvando A Deus Através desse Natal E através Dessa música Estrela Guia Nós queremos aqui Finalizar com os Agradecimentos E uma comemoração Ao Natal Ao nosso Senhor Jesus Cristo Feliz Natal Para você Maristela Feliz Natal Para vocês Do grupo Aqui O coral De Rotarianos De Montes Claros E o núcleo De ópera Da Unimontes Que Deus abençoe Feliz Natal A todos vocês Aos familiares De vocês E para você Que está em casa Feliz Natal Deixe A estrela Que é Cristo Brilhar Na tua vida Hoje uma estrela Que brilha Sem cessar Dá luz ao menino Que o mundo Vem salvar Vem os pastores E marcos Adorar Jesus Pequenino Deitado Ao ar A estrela Vem os pastores Que a estrela Vem os pastores Em direção Ao menino Vem os pastores Que a estrela Iluminou 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 Hoje uma estrela Que brilha sem cessar Dá luz ao menino Que o mundo Vem salvar Vem os pastores E marcos Adorar Jesus Pequenino Deitado Ao ar Cape 17 E marcos Que roçam Iluminou 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 O céu Pra displayed Iluminou 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 Deitado Se a estrela Iluminou 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 Iluminando Iluminou 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 Amém. Amém.